A minha direita tem Maria Paula Menezes, investigadora coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e doutorada em Antropologia pela Universidade de Wetschers, nos Estados Unidos. Tem investigado sobre os debates pós-coloniais, em contexto africano, pluralismo jurídico e o papel da história oficial, das memórias e outras narrativas de pertença nos processos identitários contemporâneos. Obrigada, Marta. Eu gostava só, antes de começar a minha apresentação, tenho de fazer aqui uma declaração de imprenses. Eu estudei na União Soviética e, portanto, aquilo que eu vos vou falar é um pouco a minha reflexão, o meu diálogo também com o meu percurso dentro da União Soviética. Não tenho problema nenhum em dizer, estudei numa das capitais do Império, mas isto também reflete um pouco a questão colonial. Eu nasci num país que na altura era a colónia portuguesa de Moçambique, numa cidade que se chamava Lourenço Marques. Acabei o ensino secundário num país que se chamava Moçambique, numa cidade que se chamava Makuto. Estudei, como dizia, na União Soviética. Licenciei-me e me estudei na Universidade Estatal de Leningrado, que hoje é a Universidade de São Boutes, num país que se chama Rússia. Portanto, isto é para vos mostrar que a questão colonial e estas definições permanentes do lugar de enunciação e do espectro político que está subjacente, nos obrigam permanentemente a reequacionar de onde é que nós falamos e porque é que nós falamos sob determinadas circunstâncias. Mas depois isto não me pareceu assim tão dramático. E para já responder àquilo que é o meu grande desafio e um pouco como o Monedeiro ontem, eu sou de facto uma das pessoas que se inspira muito na obra do Boa Aventura. Poderia dizer que sou uma boa aventuriana, eu acho que aqui há um clube de fãs académicos e eu assumo. Mas agradecendo já a vossa presença e paciência para me ouvir o último comentário que a gente pode ser provocador. E esta provocação no meu país é interessante. A Embaixada Norte-Americana está situada numa rua que se chama Friedrich Engels. O Alto Comissariado do Reino Unido está situado na rua, na Avenida Vladimir Lenin. E o Centro Martin Luther King, que é o Centro Cultural Norte-Americano, está situado no cruzamento entre a Avenida Maldicete Tumbo e a Avenida Quilho II. Isto mostra de onde é que nós partimos e a geografia destes espaços é de facto um sinal de que é possível descolonizar o horizonte geográfico e é preciso ter cuidado quando não muitas vezes fazemos interpretações a priori sobre o que é que está a acontecer do outro lado. Isto porque, de facto, o Reino Unido e o Estado Unido têm feito uma grande pressão para que nós mudemos o nome das ruas, exatamente para tentar apagar um pouco deste outro sul que procura responder ao sul. Se levamos hoje os 100 anos de uma revolução, uma revolução que primeiro é a Revolução de Outubro, porque houve a Revolução de Fevereiro, tinha havido a Revolução de 1905 e por isso uma certa problema em passar da Revolução de Outubro à Revolução Bolsifica, à Revolução Soviética e à Revolução Russa. São revoluções dentro de revoluções e são revoluções que nos obrigam a pensar quem é que de facto participa nestes processos revolucionais. Acima de tudo, obriga-nos a pensar quem é que escreve a história e a partir de onde é que a história é escrita e a quem é que serve esta narrativa. E parece-me que um dos primeiros impactos que é problematizar da forma como estamos a fazer aqui os 100 anos da Revolução de Outubro, nos obriga a desprovincializar um pouco a narrativa criada sobre esta revolução, que é o desafio que ontem já dois colegas aqui o colocaram sobre a mesa, que era sobre o grande jardim zoológico que está aqui na sala, os elefantes, etc., que fazem um grande barulho, mas que não nos tornam possível muitas vezes ver o que é que está para além desta visão, desta historiografia eurocêntrica que de facto continua nesta leitura a assentar o centro, o centro Europa que define os conteúdos da história, como a minha colega acaba de mostrar, e os outros que são sempre as margens, os projetos que têm de seguir a linearidade que é definida por determinados projetos políticos da modernidade. E isto vai-nos causar aqui duas grandes perplexidades, o primeiro é quem é que define o centro e quem é que define a periferia, porque há várias periferias e há vários centros, nós olhamos a partir do sul, e depois o grande problema que é como encaixar outras realidades nas caixas conceptuais que são definidas nos cânones históricos, definidos pela história dominante a partir do norte, e que estas realidades não encaixam, como vos procurarei dar um exemplo, a partir da realidade moçambicana, e finalmente a dificuldade que é teorizar o marxismo, se nós continuarmos a olhar o marxismo como um projeto eurocêntrico, como ele está a ser trabalhado neste momento. Portanto, a historiografia dominante que nós temos neste momento no norte, é considerada a última fase, quando não olhamos para esta modernidade capitalista, ela é vista como a última fase de uma série de etapas históricas, que tem atravessado o mundo, e que são estas etapas, são etapas obrigatórias, quase que para se chegar à etapa seguinte. E nesta concepção da história, o tempo é especializado de tal forma que as diferenças qualitativas em trajetórias históricas podem ser atribuídas a diferenças quantitativas, e portanto os outros são atrasados, porque não tiveram aquela quantidade e qualidade necessária para se passar à etapa seguinte, que é representada pelo projeto colonial capitalista europeu. Aqui, para mim, o que é central, de facto, quando estamos a analisar este projeto eurocêntrico, que é a proposta que o Boaventura tem vindo a tratar, que é a noção de fratura à missão, que é aquela fratura que devido o mundo entre quem pode falar e quem não pode falar, ou não pode ser, não pode falar, da mesma forma que se encaixe neste cano do norte global. De manhã já se falou aqui bastante sobre os subalternos, os subalternos falam, falam muito, o problema é que eles não se encaixam, nesta sua análise, no cano normativo do norte, e num segundo momento tem um grande problema, que é os diálogos sobre os marxismos no sul, que são os marxismos em plurais, creio que era o Kamal Xenói que ontem nos falava que havia mais de mil marxismos hoje identificados no mundo, e nós temos de um pôr de facto em diálogo. E o grande desafio que está aqui, se queremos de facto falar a partir do sul, é como criar uma história, uma história plural, que se desafiasse a si própria nos diálogos entre estes vários marxismos. E este é o meu argumento principal, porque senão nós vamos continuar permanentemente a reconhecer, a assumir que os que estão do outro lado, pela sua condição de atraso, são sempre atrasados em relação a uma dada perspectiva do marxismo, a uma dada perspectiva do desenvolvimento político do mundo, e portanto qualquer substituição tem sempre de seguir esta sequência. E isto que eu vos quero aqui trazer é de facto, no primeiro momento, refletir sobre o sentido do que é que é a revolução. Lenin, em 1905, definia a revolução como aquela festa dos subalternos, dos oprimidos, que não se sabia qual seria a possibilidade de mudança que ela traria. E esta violência brutal que a revolução traz, muitas vezes tem esta incógnita de quem é que faz a revolução, o que é que é a revolução, quem é que define o conteúdo da revolução, ou o que é que define o que é uma revolta, o que é um levantamento, ou o que é uma revolução. A Primeira Guerra Mundial vai gerar uma sequência de ondas de violência no mundo do sul, porque a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra feita pelas metrópoles e criantes, foi uma guerra que foi desempenhada, lutada pelos impérios coloniais e grande parte das tropas eram tropas do sul, não eram tropas do norte. Este é o primeiro momento em que normalmente nós não somos treinados a pensar sobre isto, mas estando aqui ao meu lado, um colega que é de história e conheço-me provavelmente muito melhor que eu, Portugal entra na Primeira Guerra Mundial porque os seus territórios foram ocupados, ou seja, Angola e Moçambique é que levam Portugal a entrar na Primeira Guerra Mundial. No entanto, é um fenómeno daqueles periféricos que normalmente não falamos e isto é que de facto nos mostra a tal condição do colonialismo. O colonialismo é a negação da história dos outros, é a negação sequer da sua capacidade de ser e de poder produzir conhecimento e reflexão sobre si para outros. Esta questão que vai ser utilizada por César como a coisificação do outro, que vai ser tratada por fã como o que não é, o que não é, o que não ser, vai ter todo um tratamento, de uma reflexão ontológica, vai ser muito desafiado a partir do Sul e vai obrigar grande parte destes teóricos do Sul a engajarem-se em discussões teóricas com muitos autores do mar, muitos destes autores que tinham saído das revoluções marxistas, das revoluções socialistas que tinham atravessado a Europa no século, finais do século XIX, inícios do século XX. O segundo apontamento que eu aqui vos quero trazer, para refletirmos sobre esta violência da Primeira Guerra, é que de facto a Revolução Russa sai, a Revolução de Outubro sai da Primeira Guerra, mas na mesma altura, em 1917, começa uma revolta brutal na região centro-norte de Moçambique, que é uma revolução muito interessante, é uma revolução que vai ser disputada por mulheres, mulheres camponesas, mulheres que estavam a ser violadas por homens, por homens, mulheres que estavam a sofrer a chamada Revolta do Bairro, mulheres que vão ter de sofrer a dupla tributação, porque têm de trabalhar para si, para a sustentação dos seus e das suas famílias, e tinham também de trabalhar para os comandos, quer na produção agrícola, quer na manutenção e construção de estradas, porque era a altura em que Portugal estava de facto a lançar-se na colonização oficial moderna de Moçambique. E esta revolta, portanto, é protagonizada por mulheres, é uma revolta de camponeses, de grupos e de projetos estatais, que designados por vários autores com pré-modernos, têm de facto uma característica comum que é muito interessante. Eram grupos antagónicos, muitas vezes em conflito, mas todos vão unir para, tendo identificado com precisão o inimigo comum, o colonismo português. Não estamos a falar da questão branca, estamos a falar do colono português, tanto mais que isto era uma região interessante, é uma região do centro-norte de Moçambique, onde há uma grande mistura étnica ou identitária, e muitos dos portugueses estão lá desde o 716-17, e portanto a questão não é o branco, era de facto o sistema colonial que se estava a implantar. No entanto, para os efeitos teóricos, normalmente os marxistas olham para estas realidades e ou falam como resistências, ou então reduzem estas realidades ao esquecimento, porque é a forma mais elegante de evitar fazer traduções que permitam ver estas situações que acontecem no mesmo espaço e no mesmo tempo, como de facto processos revolucionários. Isto leva-me ao segundo elemento da minha interpretação, que é de facto o que é que estava a acontecer com dois elementos que vão ser extraordinariamente importantes para este Sul, para o Sul nacionalista, para o Sul que se procura emancipar, e aqui o meu exemplo é sempre o Moçambique, que é a questão do projeto nacionalista, e o segundo elemento que é qual é o horizonte marxista que estes projetos aqui vão ter. A grande questão que se coloca é de facto pensarmos o que é que era a luta central para o nacionalismo. A questão do nacionalismo é uma questão que vai estar, que vai atravessar grande parte do debate, dentro das várias revoluções que vão atravessar então a Rússia quezarista, e aquilo que nós vemos é que desde cedo o Partido Social-Democrata russo vai por a luta pela autodeterminação como um dos objetivos centrais da sua luta. E mais tarde o grupo bolchevique vai aceitar que a luta pela autodeterminação é de facto uma das condições internacionalistas centrais para que se consiga avançar nas lutas para fazer alianças internacionais. E é preciso lembrarmos que de facto a Rússia não acaba na Europa, a Rússia acaba em Vladivostok, no Extremo Oriente, e que dentro desta Rússia, Rússia quezarista, existiam, como ontem já se falou, um núcleo muito pequeno de bolcheviques, mas existia um grande número de revoltas, revoltas camponesas, revoltas de soldados que atravessavam todas as estepes da Europa, da zona oriental europeia e da Ásia, fruto quer das revoltas que tinham acontecido, por exemplo, em 1916 lutas em Cristão, que tinham tido como consequência grande parte dos camponeses que tivessem ficado sem a terra. Portanto, gradualmente aquilo que nós vamos ver é um conjunto de revoltas que este projeto da Primeira Guerra, da violência da Primeira Guerra vai trazer, que nos vai começar a revelar várias situações que são situações com simultaneidade em vários lugares. São situações que nos mostram que há colonialismo interno na Europa e fora dela, e que estes povos começam todos a lutar por um assunto comum, que era a luta pela autodeterminação. E, de facto, uma semana depois da Revolução de Outubro ter tido lugar, é assinado um decreto por Lênin que reconheceu o direito à autodeterminação até à independência das nacionalidades que eram constituídas, dentro daí, então, vão ser gizaristas, e o resultado é que quatro ou cinco países europeus, agora não me lembro, vão assumir a sua independência, uma delas é a Polónia, a outra é a Finlândia, e o governo revolucionário russo vai aceitar a independência. Portanto, há aqui uma questão fundacional, que é o direito à autodeterminação como uma condição de libertação do julgo colonial, que é este julgo do não reconhecimento das outras nacionalidades, das outras culturas, das outras formas de ser. O Boaventura ontem falou aqui rapidamente da questão do debate que tinha sido começado em 1913, com a famosa proposta de Stalin, com o apoio do Lênin, sobre o que era a questão nacional, e, de facto, a questão nacional vai ser tratada um pouco também sob a influência dos austro-marxistas, etc., como a questão da identidade territorial, como a identidade cultural e uma identidade linguística. E a questão que se vai colocando cada vez mais a Oriente, e o exemplo das realidades que nós temos na Sul e a Oriente, de facto, era que esta unidade entre o território, a língua e a cultura, os tais modernos de estagnação, era uma realidade muito periférica, uma realidade que acontecia, de facto, no contexto europeu e que tornava a história em mente difícil chegarmos a uma conclusão sobre quais eram os povos que se poderiam emancipar. E aqui o que nós vamos assistir é toda uma autorização muito sofisticada que se vai arrastar à autodeterminação, como direito à educação, à língua, à cultura, que vão ser, de facto, talvez aquilo que nós podemos chamar os primeiros princípios da ação afirmativa que nós conhecemos hoje muito, que aconteceram neste período e que é importante nós termos em atenção. O segundo elemento que é importante é que, de facto, a partir de toda esta reflexão, Lênin vai nas discussões que vai ter, quer dentro da reunião que vai ter lugar em Bacu com os povos do Oriente, etc., reconhecer, de facto, que esta luta pela autodeterminação era uma condição fundamental para se conseguir conjugar uma aliança global com os trabalhadores a Norte e a Sul, e aqui a questão eram os trabalhadores, não no sentido de trabalhador de fábrica, mas de trabalhadores, aqueles que trabalham, com uma tal grande aliança para se conseguir forjar um projeto internacional de importação. Este é o contexto que nós temos, este é o contexto, pelo que vão partir, em 1950, de vários partidos de países africanos para a libertação, para a sua emancipação, e muitos deles vão ser marxistas, marxistas mais de uma orientação ou de outra, que vai dar, às vezes, no contexto africano, uma grande priorização sobre o marxismo. O que é mais interessante, porém, é que o caso português é um caso de intolerância, um caso de não aceitação do reconhecimento do direito da autodeterminação destes povos, e por isso, em 1961, 1962 e 1964, nós vamos ver, no contexto africano, a emergência da luta armada como uma condição para a libertação. O que é interessante é que, desde o início, todos estes movimentos que partem para a luta armada vão assumir que esta luta armada é um ato revolucionário, porque é um ato para mudar as condições de onde está localizado o poder. Portanto, a teorização não era a luta para alcançar a independência, mas a luta para mudar o conteúdo político e conteúdo económico desta libertação. O segundo elemento, que também é muito interessante nesta reflexão, e que também bebe das discussões que tinham acontecido anteriormente dentro da Revolução Russa, é sobre as condições económicas da transformação. Na altura falava-se muito se, de facto, o capitalismo era um projeto unívoco que se tinha implantado nestes territórios coloniais e, portanto, todos eles tinham uma economia capitalista. E, de facto, já na altura, nas discussões entre os populistas e os marxistas sobre qual era a questão da terra e a questão da coletivização da terra, que era um debate profundo que tinha de ser realizado. E isto é um debate que vai também trazer à discussão a questão das temporalidades. Nós temos um modo de produção e uma temporalidade, ou temos vários modos de produção e várias temporalidades dentro da realidade que era o Moçambique. No caso específico que eu agora vos vou aqui trazer, e que mais tarde vai ser priorizado pelo Clodo Meia-Açou e outros, o que nós temos, de facto, é uma situação em que nós temos desde a economia doméstica, o modo de produção doméstico, como o Clodo Meia-Açou, Mulheres, Celeiras e Capitais vai definir, até a realidade de capitalismo, mega plantações. E esta realidade vai ser procurada utilizar no 2º Congresso da Frelhima e daí para a frente, sobre a coexistência de vários tempos e a coexistência de vários modos de produção dentro da realidade moçambicana, que é um desafio que Boaventura muitas vezes nos coloca, como pensar a luta contra a monocultura do tempo linear e contra a monocultura de uma só produção, que é a maior produção capitalista. Nós temos uma realidade de um país que sob um jogo colonial apenas com uma forma de economia, que normalmente é vista como economia capitalista. Esta é a situação que se tem e que vai levar a Mondelhan, de facto, a refletir profundamente sobre o que é que estava a acontecer no território moçambicano, juntamente com outros teóricos, e uma das leituras que vai chamar a atenção de Mondelhan eram os trabalhos de Plihanov, que ele vai encomendar e que fazem com que, no dia 3 de fevereiro de 1969, uma carta-bomba contente as obras escolhidas de Plihanov, exploda na residência onde Mondelhano estava e, portanto, como a explosão do livro do Plihanov, das suas obras escolhidas, é a razão da morte de Mondelhano em 1969. Portanto, isto mostra-nos que há aqui um pensamento construtivo sobre o sentido da economia e sobre o que fazer com a realidade plural histórica, com a realidade económica diversa e como é necessário teorizar cada vez mais profundamente a realidade destes contextos. E é aqui que há um novo avanço na luta sobre o sentido da revolução, que volta à questão marxista e que já mais tarde vai ser problematizado por vários autores e vocês podem encontrar parte dessa discussão no livro 8º da História da África da Unesco, sobre porquê que os países todos que saem do jogo colonial português, de uma forma ou de outra vez vão, num determinado período da história, definir como marxistas-baniristas. Porquê esta especificidade? E a grande priorização que nós temos aqui é que esta grande luta, esta luta armada, vai obrigar, como forma de congregar forças, a refletir profundamente sobre o sentido da luta. E a luta não era uma luta, como na altura Mondilhano vai chamar várias vezes, o nosso inimigo não é o branco, o nosso inimigo é o sistema de exploração que nos está a ser imposto e que não nos permite ser sujeitos da nossa história, pensar pelas nossas cabeças, defender as nossas diferentes economias e as nossas diferentes temporalidades e as diferentes culturas que de facto são a grande diversidade que o Moçambique contém. Desafiando a imagem colonial de Moçambique, e Mondilhano vai dizer várias vezes que o Moçambique como é apresentado como um projeto homogêneo, é de facto um projeto colonial, Mondilhano vai apostar numa leitura plural, diversa, complexa, de Moçambique, como parte de uma história global, de uma história que é o grande desafio que hoje o Sul se nos coloca, como é que nós podemos pensar o Sul nesta diversidade, com estes conflitos, com diferentes centros, com diferentes periferias, mas onde todos são sujeitos e nenhum de nós é um objeto. Muito obrigada. Obrigada.